Hoje você vai ver como gerenciar escolas, colégios e faculdades utilizando uma aplicação de código aberto. Fala, Techers! Hoje eu começo a entregar os vídeos que eu prometi no final de abril, onde vocês votaram, através dos comentários, qual aplicação que eu apresentei merecia um vídeo só dela. E o primeiro, a primeira app, ou a primeira aplicação que nós vamos ver, é a Unify Transform, que é um gerenciador de escolas, colégios e universidades. Apesar desse nome esquisito, esta aplicação consegue gerenciar qualquer tipo de instituição escolar. Então não precisa ser um colégio, não precisa ser uma faculdade gigante, pode ser inclusive uma escolinha de computação ou uma pequena instituição que está começando agora. Por isso eu achei legal trazer o conteúdo e ainda mais porque vocês escolheram ele, né? Escolheram o Unify Transform lá nos comentários do vídeo. Antes da gente começar a instalação, antes de eu mostrar o Unify Transform rodando, eu tenho alguns detalhes que eu preciso falar para vocês. O que é importante realmente você saber e ter instalado aí no seu computador é o Git, o Composer, o PHP e o MySQL, né? O servidor MySQL. Com essas quatro tecnologias rodando aí no seu computador, no seu PC, você vai poder instalar e usar o Unify Transform, porque é só disso que ele precisa. Caso isso seja algo muito novo para você e seja muito complexo e você queira saber como criar esse ambiente para desenvolvimento de aplicações PHP e Laravel, deixa nos comentários que vai ser legal. Eu posso fazer um vídeo sobre isso também. Agora vamos à parte mais tranquila que é a instalação e configuração do Unify Transform no seu computador ou servidor. Essa aqui é a página oficial do Unify Transform, é onde você vai encontrar a documentação, além do link para o GitHub, é onde você tem o código fonte da aplicação. Só que antes da gente continuar, deixa eu só mostrar tudo que eu já falei que eu preciso ter instalado. Tanto aqui a bash do Git, é onde a gente vai usar o terminal, então é a bash do Git que é o meu terminal. Aqui dentro eu tenho uma pasta chamada projetos, que é onde nós vamos rodar o Unify Transform. E fora dela, eu tenho uma outra pasta aqui chamada PHP, que é onde está o meu PHP já rodando bonitinho, configurado aqui no meu Windows. E fora isso, eu tenho ainda o servidor MySQL instalado aqui bonitinho e o Workbank, só para eu gerenciar os bancos, onde eu posso criar banco, posso criar tabela, posso fazer o que eu quiser com o meu banco de forma visual. Além, claro, de usar comandos SQL também. E a outra coisa que nós temos que ter também é o Composer. Então deixa eu só ver se o Composer está instalado realmente. Então eu dou um Composer traço traço version, ele vai me mostrar a versão que está instalada. E dessa forma, a gente já viu que tem tudo que é necessário para instalar o Unify Transform. Claro, instalar e rodar ele. Então eu vou entrar de novo na minha pasta projetos. Aqui dentro eu vou dar um Git clone. E vou pegar o quê? A URL lá do repositório oficial da aplicação. Então eu venho aqui no Git dele, vou aqui em clone ou download, copio a URL, volto lá, colo ela aqui. Agora eu dou o Enter. O que ele vai fazer? Ele vai baixar todos os arquivos do Unify Transform para dentro de uma pasta aqui dentro de projetos. Se eu der um Git, olha lá, está lá. Então CD, Unify Transform. Dou um Git. Está aqui o nosso querido Unify Transform prontinho, já baixado. Só que agora precisa configurar. Então tem alguns detalhezinhos que a gente vai precisar fazer. A primeira é baixar as dependências que a aplicação precisa para rodar. Para isso, Composer, olha ele entrando aí, Install. Então ele vai baixar todas as dependências que o Unify Transform precisa. Este comando leva aí alguns minutos, alguns segundos. Depende muito da sua conexão e também de tudo que a aplicação precisa. Então a gente tem que aguardar. Olha lá, pronto. Baixou todas as dependências. Agora a gente tem que fazer o seguinte. Editar um arquivinho que tem aqui dentro da aplicação. Então eu vou fazer o quê? Vou rodar o meu Visual Studio Code. Quando eu estou na linha de comando, eu posso digitar Code, espaço, ponto. Ele vai abrir o Visual Studio Code já nessa pasta. Ele está meio grandão aí. Deixa eu diminuir ele, porque senão vocês não vão ver nada. Eu só pôr ele do tamanho correto aqui. Então é importante, eu esqueci de dizer, mas é importante também você ter um editor de códigos aí. Se não tiver um editor de códigos, pode usar o bloco de notas. Não tem problema nenhum. Você também vai conseguir. Então, ele tem aqui um arquivo .env.example. O que é? É um arquivo de configuração exemplo. Nós vamos usar ele. Então o que eu vou fazer é editar o nome, renomear este nome para .env apenas. Então eu venho aqui em Rename. Ou clico F2, tanto faz. Venho aqui e faço isso. Apago o .example.example. E deixo só .env. Está lá. É aqui que a gente vai fazer algumas configurações. Só que antes de fazer estas configurações, a gente precisa gerar a chave do Laravel lá na linha de comando. Então eu posso fechar. Volto lá para o Bash e vou digitar o quê? php-artisan-key-generate. Ele vai gerar uma chave aí para o nosso appzinho Laravel que a gente está desenvolvendo. Pronto, está feito. Agora eu vou voltar aqui no Visual Studio Code novamente. Vou abrir o .env e vou entrar com as informações de conexão com o banco de dados. Que é aqui da linha 8 à linha 13. O que eu faço? Primeira coisa, criar um banco de dados. Então eu vou lá no Work Bank. Venho aqui. Vou criar um novo banco. Vou chamar ele de Escolas. Para ficar uma coisa mais legal. E depois eu dou um Apply para criar. Depois Apply novamente. E Finish. Terminei. Está criado o meu banco aqui. Como vocês estão vendo, ele não tem tabela, não tem nada. É um banco limpo. Então ele não tem nada. Porque a gente vai popular ele daqui a pouquinho também com um comandinho lá na linha de comando. Então eu posso deixar o Work Bank aqui de lado. A gente não vai usar ele mais por enquanto. Só que agora eu tenho que configurar o meu arquivo .env. Então vamos lá. Qual é o nome do banco que a gente acabou de criar? Escolas. Qual que é o meu usuário? Root. O usuário de conexão ao servidor de banco de dados. Root. E a minha senha é em branco. Aí você precisa colocar a senha que você for trabalhar. Eu não configurei uma senha ainda aqui no meu servidor. Mas você pode ter configurado. Então você tem que colocar a senha de conexão ao seu banco. Agora a gente precisa editar um outro arquivo que está aqui dentro da estrutura da aplicação. A gente tem que vir aqui em Database. Depois em Seeds. E lá embaixo tem o User Table Seeder. A gente vai abrir ele e editar este usuário aqui. Este usuário é o nosso Admin. É o Master. Daqui a pouquinho eu vou mostrar os papéis, os perfis ou as personas que você tem dentro da aplicação. Então vocês vão entender por que ele é o Master. Então a gente precisa editar esta informação aqui. Eu vou pôr que o meu usuário é o Siloto. Vou dizer que o meu e-mail é o techzoom.com.br. Olha lá o erro de digitação nos teclados mecânicos. Eu não sou igual a Kita não, cara. Eu ainda me enrolo aqui nos mecânicos teclados. E aqui é a senha. Então aí você pode pôr uma senha. Ou seja forte. Não vai pôr senha, senha. Porque não faz o mínimo de sentido isso. Então eu pus só a senha aí para não esquecer. E eu dou um Ctrl S para salvar. Aqui no Visual Studio Code, no editor de códigos, a gente não vai fazer mais nada. Então você pode fechar ou minimizar. Tanto faz. Eu vou minimizar. Aqui no banco de dados, por enquanto, eu não quero mostrar nada para vocês. O navegador a gente pode minimizar também. E agora chegou aqui na linha de comando. Então a gente vai migrar agora os bancos de dados. Vamos popular o banco de dados que a gente criou. Então o comando para isso é php artisan migrate. E dá Enter. Olha só, terminou a migração. Então ele criou lá no nosso banco todas estas tabelas. Então eu posso vir aqui no Work Bank. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu dar um atualizar, né? Ele atualizar. Olha só as nossas tabelas todas criadas aqui. Agora o banco ficou bonito, né? E nisso ele criou as tabelas. Agora a gente precisa popular com alguns dados iniciais. Que são algumas escolas, alguns usuários. Inclusive o usuário master. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui na linha de comando e dar mais um. Bonitinho aqui. Mais um php artisan db seed. Eu vou semear esse banco que a gente criou, que é o escolas. Dou Enter. Se acontecer este erro também aí para você, normal. Você tem que dar um composer update. É normal isso acontecer algumas vezes. Pode ser que você não apareça esta mensagem e ele já faça lá, ele popular o banco normalmente. Mas se o erro acontecer, você só precisa dar um composer. Vou digitar composer certo aqui, né? Composer update. Esse update vai levar mais tempo. Então a gente tem que aguardar aí mais alguns minutinhos. Depende também da sua configuração aí, da sua máquina, da sua conexão. Mas isso aqui demora mesmo. Então a gente vai aguardar. Mas o legal é que aconteceu o erro aqui. Algumas vezes que eu instalei não aconteceu. Outras aconteceram. Então se acontecer com você, é só dar um composer update. Daí aguarda aí também, igual estou fazendo aqui. Pronto, deu o composer update. Demorou pra caramba. Fui até buscar um energético. Porque deu tempo de eu ir lá na cozinha voltar. Para vocês verem como demora. E agora sim a gente vai dar o seed aqui. Para semear lá, popular nosso banco de dados. Daí agora ele vai funcionar. Olha só que legal. Então ele vai pegar todas as informações e vai jogar lá para o banco. Isso aqui também é rápido. Não leva nem 30 segundos. É super tranquilo. Então isso aqui pelo menos é a etapa mais fácil que tem de todas aí. Olha lá. Terminou. Sem erro nenhum. Agora o que a gente vai fazer é abrir um servidor aqui. Para poder rodar a aplicação. E para isso, PKP Artisan Serve. Ele vai abrir uma aplicação na porta 8000. Agora é só eu abrir o navegador e começar a usar o Unify Transformer. Então eu volto lá para o meu navegador. Digito aqui localhost 2.8000. Dou enter. Está aqui. E o Unify Transformer rodando bonito, lindo na minha máquina. Então vamos lá em login. Ele vai para a telinha de login. Aqui eu vou por tech zoom arroba tech zoom, que é o e-mail que nós temos cadastrado lá. A minha senha é senha. Minha password é senha. Clico em login. Tcharam. Estou logado. Eu digo nunca salvar esta senha. Então não vai me usar senha senha aí, pelo amor de Deus. Então isso aqui é o painel master. É o painel do perfil do super administrador. O que ele faz? Ele cria escolas, porque dentro do Unify Transformer, você pode ter várias instituições, várias escolas ao mesmo tempo. Isso que é legal. Então aqui tem um monte de escola, que ele já traz como exemplo. A gente semeou lá, que a gente populou o banco, lembra? Então ele já traz esse monte de coisa aqui. E os papéis são muito importantes. Se a gente vier aqui na documentação, que está dentro do Git, olha só, do GitHub, você tem o papel master, que é o que cria, gerencia as escolas que estão dentro da plataforma. Você tem o admin, que é a pessoa que gerencia apenas a escola que ela é dona ou proprietária. Então você define quem é o admin da escola. Você tem o professor, que daí ele é só de uma escola também. Tem o estudante, que daí é estudante daquela escola, daquela classe que você cadastrou ele. Você tem o pessoal da biblioteca e também o contador, o pessoal que mexe com dinheiro. Então você tem todos esses papéis, todas essas personas dentro do Unify Transform. Então é importante que você saiba qual delas você vai criar para gerenciar a escola. E no meu caso, eu sou o master, que é o cara que cria as escolas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova escola, vou chamar ela de TechZoom. Olha que nome legal. Na escola estabelecida eu vou pôr TechZoom também, mas é legal que você ponha depois correto aí. E aqui eu ponho TechZoom também. É lógico que você tem que preencher com as informações corretas e depois que você começa a trabalhar com a aplicação, você descobre certinho quais são as informações que você tem que colocar nesses campos. Eu clico em Save, para salvar e criar a escola. E ela aparece aqui na relação das listas de escolas criadas. Agora eu tenho que criar um administrador, uma pessoa que vai cuidar dessa escola. Então eu clico em Create Admin, que é o botãozinho vermelho. Aqui eu ponho o nome completo, então eu vou pôr Reinaldo Siloto. Aqui eu vou pôr tkz.techzoom.com.br. O número de telefone, uma senha, teste 1234. De novo, teste 1234. Blood Gup, não sei porque tem isso, deve ser importante, né? Ter o grupo sanguíneo. A nacionalidade eu vou pôr BR. E depois que você preencheu todas as informações aí, é só clicar em Registrar. E ele vai criar este admin. E agora, olha lá, já estou criado. Então eu posso visualizar todos os admins daquela escola. O e-mail é esse aqui, então é importante que você coloque um e-mail válido, porque é com ele que você vai fazer o login na plataforma. Para lá, eu consigo desabilitar este usuário. De repente, ele não é mais admin, não cuida mais da escola. Eu consigo tirar ele, eu consigo simplesmente editar as informações. Agora eu vou sair, vou dar um logout aqui do master. E vou logar como dono de escola ou administrador de escola. E a minha senha, teste 1234. E essa é a visão do dono da escola, do administrador da escola. Então você consegue ter aqui todos os estudantes, todos os professores. Você consegue ver os tipos de livros, ou as categorias de livros que tem dentro da biblioteca. As classes, as sessões, tudo aqui. E aqui do lado esquerdo é onde você consegue administrar. Você consegue criar eventos, consegue criar agendas, consegue cadastrar as classes, consegue cadastrar os alunos, os professores. Você também tem como fazer os exames, que são provas. Enfim, aí é coisa da escola. Você consegue criar a grade também da escola. Isso que é legal. E aqui você tem as configurações acadêmicas, onde você define os papéis, os departamentos e tudo mais que faz parte dentro da escola. Então o sistema é super completo. Eu levaria mais uma hora só para explicar tudo o que tem aqui. Por isso é legal que você instale, leia a documentação e comece a usar Unify Transformer, porque ele é bem completo para gerenciar escolas. E é assim que você tem o Unify Transformer instalado aí no seu computador ou no seu servidor. Bem legal, hein, tecker? Mas como eu falei, tem muito recurso dentro da plataforma. Você vai ter que se dedicar, vai ter que estudar, vai ter que mexer, vai estragar, vai retornar, vai fazer de novo, porque não tem jeito. Tem muita coisa lá dentro. Então agora, o que eu indico para você é ler a documentação, entender como cadastrar os perfis ou as personas e também todas as informações. Mas se você ficar com mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vamos bater um papo. De repente é uma dúvida que eu também encontrei aqui. Daí eu vou atrás da solução e posto também nos comentários. No próximo vídeo que eu quero entregar para vocês, lá dos anteriores que vocês votaram, é o Bagisto, que também é desenvolvido em Laravel e é muito legal, é muito bacana. Inclusive, estas duas aplicações foram construídas ou foram desenvolvidas, ou pelo menos o pessoal líder do projeto é lá da Índia. Então acho que é bacana, a gente olha só, lá da Índia, a gente usando a aplicação deles aqui. Então acho que é bacana trazer esse conteúdo aqui para o Tech Zoom também, para o canal, porque enriquece muito quem precisa de soluções como essa. E o melhor, a gente consegue fortalecer a comunidade de código aberto, porque aplicações como essa são incríveis. E eu quero trazer cada vez mais aqui para o canal. Combinado? Então não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. Não esqueça também de deixar o seu comentário para eu saber se o conteúdo foi legal. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Tchau!